O local do ato em desagravo, não é? O 8 de janeiro, a Raniel está se aproximando lá tentando ouvi-lo. Raniel? Oi, Amadeu, o governador está chegando aqui. Está tentando se aproximar, que agora a gente vai chegar. Vamos ver rapidamente aí, a gente está no finalzinho do programa. Vamos ver se ele consegue chegar aqui mais próximo. Pois não. Governador? Olha, estou feliz de voltar aqui a Brasília para exatamente registrar essa nossa defesa intransigente em relação à democracia. No dia 8 de janeiro do ano passado, a gente foi um dos primeiros estados a enviar forças de segurança para ajudar na intervenção que foi feita pelo governo federal para estabelecer a normalidade democrática. E agora é momento de relembrar e garantir cada vez mais união de forças para tornar a nossa democracia sempre inabalada. E, portanto, esse gesto aqui, esse simbolismo é muito importante para demonstrar essa união dos poderes da República, dos entes da Federação, da sociedade civil organizada, do povo brasileiro, em favor da democracia que é tão importante para o nosso país. Bom, a oposição falou que esse evento é um evento do PT, partido que o senhor, inclusive, faz parte, que é um evento político, não é um evento que está celebrando, por exemplo, a democracia, como o senhor colocou. O senhor concorda com isso? Olha, claro que é um evento político. Democracia é política. Então, exatamente a defesa da política como instrumento de defender os interesses da população, escolhidos esses políticos pelo povo. Então, é óbvio que é um gesto político, sim, mas que é absolutamente pluripartidário no que referem, sim, aos políticos e envolve todas as instituições do Brasil. Está aqui o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, o Ministério Público, toda a sociedade civil organizada. Portanto, é um momento, sim, de reafirmar isso e que façamos essa defesa todos os dias. O dia 8 é apenas um dia especial porque a gente tem sempre que deixar registrado na história essa tentativa de golpe que aconteceu por um grupo reduzido, mas que fez muito barulho, fez muita bagunça aqui em Brasília. Estão respondendo os responsáveis na justiça e, portanto, é um momento especial para a gente recordar e defender sempre a democracia. Obrigada, governador. Bom evento. Amado, eu volto com você aí e vou continuar acompanhando aqui ao vivo toda a movimentação. Obrigado, Raniele Veloso. Obrigado, Silas. Obrigado, Amadeu Campos, aos colegas aqui do estúdio. Obrigado, França Teixeira. Obrigado, até amanhã, Amadeu. A Pauli Miss. Tchauzinho. Ari Farol Farolito, três palavrinhas. Unicação. Siga na audiência da Rede Meio Norte Brasil. Cuidemos-nos todos. Programa agora. Oferecimento. Chevrolet Cruze. O melhor de sua categoria. Drogaria Ferreira. Zelando pela sua saúde. Vila do Mar. Pronto para você viver bons momentos. LG Informática. Impressão de qualidade. BBS Energia Solar. E restaurante e sítio Mirante do Lago. Usina Santana. Usina Santana.